Já estamos de volta com notícia da manhã, obrigada pela audiência. Nós vamos falar agora sobre a vacinação que vai acontecer nesse sábado. A Nájula Fernandes vai voltar a conversar ao vivo com a gente. Nós temos mais uma etapa da vacinação que vai seguindo, Nájula, nesse sábado. Quem deve ser priorizado? As pessoas com 50 e 54 anos com comorbidades e também com deficiência. Quem vai passar as informações para a gente agora é Emanuele Dias, coordenadora de vacinação da Covid-19 da Fundação Municipal de Saúde. Bom dia, Emanuele. Bom dia. É uma ampliação para esse público? Isso. A gente vinha já trabalhando com esse público de pessoas com comorbidade e com grupos de pessoas com deficiência permanente. A gente trabalhou até a faixa etária de 55 anos e esse sábado a gente vai estar ampliando para a faixa etária de 50 a 54 anos. Então, nesse sábado, a gente vai abrir 11 pontos de drive-thru direcionados para essa vacinação desses dois públicos. Pessoa com deficiência permanente de 50 anos e mais e pessoa com comorbidade com 50 anos e mais. Aqueles que, por algum motivo, não foram ainda vacinados de 55 anos e mais, que não conseguiram ir ao drive ou não conseguiram agendamento, também poderão ir a um desses pontos de drive-thru para receber a sua primeira dose. Essa ampliação se dá, inclusive, por conta do novo lote que chegou ontem à noite aqui no Estado? E a gente, na verdade, ainda tinha um estoque de vacina devido aos drives, os últimos que a gente realizou, que teve um quantitativo menor de pessoas do que a gente esperava. Então, a gente viu que daria para estar ampliando um pouco mais essa faixa etária. E também devido à questão das vacinas da Pfizer que a gente recebeu nessa semana. Então, com essas vacinas da Pfizer, nós vamos, durante toda a próxima semana, estar disponibilizando vagas para que esse grupo também possa realizar o agendamento. Então, aquelas pessoas que não estão com a documentação em mãos ou não puderem se dirigir amanhã para o drive, terão a opção de realizar o agendamento durante toda a próxima semana para receber a vacina em um dos pontos fixos de vacinação. Já se tem uma ideia de quantas pessoas faltam relacionadas a esse público? A gente tem uma meta de em torno de 36 mil pessoas com comorbidade e também em torno de 33 mil pessoas com deficiência. Então, a gente ainda está no início, né? A gente ainda iniciou com uma parcela desse público, né? Que for de 55 anos e mais. Então, a gente ainda tem mais aí de 50% desse público a ser vacinado. Tá certo, Emanuele. Muito obrigada pelas informações. Então, vamos, inclusive, Nadia, colocar na tela para que as pessoas possam memorizar e lembrar que amanhã, sábado, dia 15, o público que vai tomar vacina contra a Covid-19 é o público de 50 a 54 anos que tenham comorbidades comorbidades ou deficiência permanente. Lembrando, inclusive, que as mulheres serão vacinadas durante a manhã de nove a uma da tarde. E a partir de uma da tarde até às cinco horas será a vez dos homens tomarem a vacina. Repetindo, pessoas com comorbidades e também com deficiência permanente. Vamos, então, lembrar agora os pontos drive-thru amanhã, sábado, para esse público se vacinar com o imunizante da Covid-19. Terminal de Integração do Buenos Aires, Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido o céu da região norte, a UESP. Terminal de Integração do Zoo Botânico, Terminal de Integração do Bela Vista, Terminal de Integração do Parque Piauí, Terminal de Integração Livramento, Faculdade Estácio, Terminal de Integração do Itararé, Teresina Shopping e também Uninova FAP.